Fala aí pessoal, Matheus da 7MF Garage, como é que vocês estão, tudo bem? Primeiro antes de tudo aí, agradecer a todo mundo que se inscreveu no nosso YouTube e também no nosso Instagram que cada dia mais vem crescendo bastante, meu muito obrigado a todos vocês, sejam muito bem-vindos aí a nossa história aqui do Golf, também contando as nossas histórias aqui no Chile Bom, vocês estão reconhecendo aí, falando em Golf, vocês estão reconhecendo quem é o meninão que está aí na frente Estou aqui no pessoal da Assis, nossos parceiros aí que estão ajudando no projeto Bom, vocês estão reconhecendo aí que o Golf está em uma espécie de cabina, que a gente chama aqui que é onde faz todo o polimento, tratamento cerâmico, enfim, tudo isso na pintura eles fazem aqui não é uma pintura como tal, mas esses detalhes estéticos, né? Os caras fazem aqui, a gente está dentro da cabine Vou tirar um pouco o zoom aqui para vocês verem como é que está o Golf aí, nosso futuro GLR, né? Em homenagem aos nossos amigos lá do Canal Máquina e também ao nosso saudoso Gol GLR A gente vai fazer um projeto aí bem em homenagem a eles aí para vocês E aí está o meninão Mas você fala assim, pô Matheus, o que que teve de diferença essa semana? Além da placa que está sem a placa aqui, aqui atrás Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês onde teve o avanço aí, né? Da primeira para a segunda semana O carro em si, tudo a mesma coisa Não chegamos a mexer em nada ainda mecanicamente nele Ele está indo no que a gente chama da fase 1 do projeto Que é justamente a fase estética, né? E a gente estava trabalhando em um primeiro momento na frenteira do carro, né? Você fala assim, pô Matheus, cadê a frenteira desse carro, né? Está tudo aqui, pessoal Vou mostrar para vocês aqui Vou entrar dentro do stand aqui do pessoal da Assis E aqui está toda a frente do nosso Golf GL 1993, futuro GLR, né? Está aí Uma pequena curiosidade, pessoal, para vocês Vocês sabem aí o que que significa essa peça? Quem souber aí, deixa nos comentários embaixo Vou dar uma dica, hein? É toda em fibra de carbono Não sei se vai dar para ver aqui na câmera É uma peça aí bem, bem rara Que está aqui de... Quase de mostra, né? Na parede A gente tem para pendurar e fazer tipo um quadro Mas está aqui A frente do Golf está aqui Toda organizadinha, tudo certinho E o que que foi feito aí nessa primeira semana? Então foi feita toda a parte de limpeza E detalhamento do cofre do motor Pessoal, eu não filmei Eu peço mil desculpas Como esse carro chegou Nas mãos do Pedro aqui Do pessoal da Assis Vocês não tem ideia De como esse carro chegou Assim, para ser bem honesto Eu acho que é a primeira vez Em quase 30 anos É um carro de 28 anos, né? De 93 Vocês estão vendo... Bom, esse vídeo é gravado em 2021, né? Então, assim Eu acho que foi a primeira vez Que esse carro vinha um banho No cofre do motor Detalhe, pessoal O banho aqui Foi todo feito no vapor Até para não danificar, enfim Parte elétrica Vocês sabem como é que é carro antigo, né? E Pedro Obrigado aí pelo trabalho Eu sei que você queimou a mão Fazendo esse trabalho Mas, ó Ficou, pessoal Sensacional Olha que alternador Cara, tá Assim, para um carro de 30 anos Acho que ficou legal, né? Bom trabalho aí Feito Pelo pessoal da Assis Isso é uma coisa Que eu não tinha mostrado Para vocês, né, pessoal? O cofre do motor No primeiro episódio Desculpa aí Mas Bom, enfim Agora vocês estão vendo aí Como é que está A parte dianteira Do Golf GL Uma coisa interessante, gente Esse carro tem essas etiquetas Aqui de cima Que são todas originais Entrando no capul do carro Mas Aqui, assim Tem uma peça de acabamento Que, inclusive, está ali Que é um plástico, né? Onde vai as etiquetas E esse carro Ele tem só uma etiqueta Que está descolando Então, pessoal Se vocês tiverem aí Algum conhecido Algum contato Me manda aí Pelo Instagram Pode ser pelo direct Ou pode me marcar Na publicação Ou se você está vendo Pelo YouTube Deixa também nos comentários Embaixo Se vocês conhecem Se vocês conhecem Alguém que vende As etiquetas originais Que vão justamente aqui Ou que faz Essas réplicas Se vocês souberem aí Pô Me manda o contato Que eu vou agradecer assim Para o resto da vida Ah, eu vou comprar, tá, pessoal? Vou comprar, tá? Não fiquem despreocupados Eu vou comprar isso aí Porque, de fato Para o trabalho Que a gente quer fazer O mesmo aqui No cofre do motor Enfim, se vai ser esse motor Se vai ser outro motor Enfim A gente quer ter As etiquetas originais Por conta do projeto Enfim Só para reforçar Falando um pouco Do projeto do carro Esse projeto, pessoal O conceito dele Vai ser um projeto Slipper Então, quando a gente fala Numa homenagem Ao GLR Lá do Thiago Kifuri Do Canal Máquina Ele não vai ser Tão racing Quanto o GLR O GLR tem os bancos Enfim Fora toda a parte mecânica Mas tem, por exemplo Os dois bancos Banco concha, né? Esportivo Não sei se era da OMP Tá todo aliviado De peso pra trás E a ideia Do nosso projeto Do Golf Não é isso, tá, pessoal? Ele vai ser um GL Esse carro vai manter Todas as características Originais Isso é uma coisa Que a gente pensou Ao longo da última semana O que a gente Faria, enfim E a gente vai respeitar A história do carro, pessoal Esse carro tem uma história Muito bonita Ele é um carro, né? Muito bonito Acho que dá pra ver aí Pela filmagem Não é um carro Que foi judiado pelo tempo Pelos donos, né? Principalmente Então a gente reuniu E falou assim Gente, é sacanagem A gente pegar esse projeto E depenar ele Pelo menos na minha opinião Tá, gente? Não sei qual a opinião De vocês Então o que a gente vai fazer? Ele vai fazer um GL R R Por conta Da parte mecânica E não vai apresentar Apresentar não Aparentar Ser um carro De corrida Um carro de track day Ele não vai apresentar Ser isso Não é a ideia Desse projeto em especial Do nosso Golf Então ele vai ter Toda a parte Ele vai voltar A ser um GL Em 1993 Assim, de fábrica Então ele vai Vai catar Toda Todos os probleminhas Que ele tem interno Por exemplo Essas questõezinhas Aqui Isso é coisa de carro antigo, né? Tá soltando Ele tem um detalhe Aqui no forro Da porta Tá rasgada Então a gente vai mandar O tapeceiro vir fazer O volante Pessoal Eu tava na dúvida Se a gente colocar Isso é uma coisa interessante, tá gente? O volante Me dá a opinião de vocês aí Eu tenho dois caminhos Existe um tapeceiro Aqui no Chile Que faz O couro original, né? No caso Aqui na parte externa, né? Deixar o padrão Original do carro Em couro A manopla A gente vai comprar De uma empresa Chamada americana Chamada Black Forest Industries E vai ser aí A modificação Vou botar assim Mais Hardcore Que a gente vai ter No interior do carro Do resto Bancos originais De veludo Tudo azul Vai ter aqui Por dentro Ele vai ter O som original Ele vai manter A única coisa Que provavelmente Esse carro vai ter Aqui embaixo Que vai denunciar Que ele não está puro É A FuelTech Que provavelmente Vai ficar aqui, tá gente? Mas de resto Ele vai ser um carro original Então só para voltar aqui Não sei se eu falei antes Mas Eu quero a opinião de vocês Sobre o volante Manda forrar em couro Ou a gente parte Para uma tocada mais Racing, né? Assim como A manopla do Do câmbio E a gente coloca o volante aí Que eu estava vendo Por exemplo Da Lótse Que é o volante Em camussa Vai combinar com a manopla Que vai ser também Em camussa Preta Ou deixa isso aqui Tomando tapizalhe Tapizalhe de couro, né? O que vocês acham? Então deixa a opinião De vocês aí Nos comentários Porque vai ser Internamente A mudança Assim mais radical Nesse projeto aí Que a gente está fazendo De um Golf Slipper Pessoal E ó Muito obrigado aí A quem Escreveu aí Nos comentários Principalmente no Instagram Teve o pessoal Me mandando mensagem Também no direct Esse castelo aí Até para quem não sabe É o castelo de Wolfsburg Casa da Volkswagen Na Alemanha Então está aí A resposta E dá mais uma curiosidade Do carro, né? É o primeiro Que eu vejo Inclusive Com esse castelinho De Wolfsburg Onde o Golfo é alemão Leva a seta de direção, né? Lembra que esse carro Ele mexicano Ele leva a seta Justo aqui no para-choque Mas enfim Está aí Mais uma curiosidade Provavelmente esse carro Foi uma série especial De época Que saiu aqui no Chile Apesar de ser o único, tá? Que eu vi até o momento Mas é isso, pessoal O que vocês estão achando aí Do projeto O que vocês estão empolgados aí Com as próximas etapas Quero ouvir a opinião de vocês Se vocês estão vendo aí Pelo Instagram No IGTV Ou também, claro Pelo próprio Pelo próprio feed aí Do Instagram Poxa, deixa o like aí Que fortalece A gente aqui Vindo gravar pra vocês Envia também, né? Compartilha aí Com o pessoal Que você sabe Que gosta de Volkswagen De carro antigo E de modificação também E se você está vendo No YouTube Se inscreve aí No nosso canal A gente acabou de criar Vamos crescer Vamos fortalecer E deixem aí Nos comentários aí Embaixo O que vocês querem ver Dos próximos capítulos Da saga Do nosso Golf GL 1993 Futuro Golf GLR Bom, pessoal Vou ficando por aqui Deixem um forte abraço Pra todos vocês Se vocês chegaram No canal há pouco tempo Sejam muito bem-vindos E de novo A gente se vê Numa próxima Um grande abraço Tchau, tchau